Oi meninas e oi meninos, tudo bem com vocês? O vlog de hoje vai ser o filme, a pré-estreia, a bailarina E eu trouxe algumas seguidoras E a gente vai assistir, então vem com a gente Gente, agora eu tô aqui com a minha Maia e ela vai dar um recadinho pra vocês Vem assistir a bailarina que tá muito lindo Eu fiz com muito carinho, minha voz roquinha, mas ficou legal Um beijo Música Música Então gente, esse foi o vlog Eu gostei bastante, super recomendo vocês pra assistir Venham assistir o filme A Bailarina, é muito legal E gente, eu fiz um sorteio lá no meu Instagram Meu Instagram tá aqui pra vocês E aí eu ia escolher 10 pessoas pra ir comigo assistir o filme E aí eu escolhi 10 de vocês E aí eu escolhi pelo Instagram, aí todas elas estão aqui E cada uma delas vão falar agora o que elas acharam do filme Pode começar por ela É muito lindo, pronto, falou Achei muito legal Vale muito a pena ver esse filme E é super lindo Eu achei que ele inspira bastante a gente pra gente não desistir dos nossos sonhos É muito legal, bastante emocionante É muito emocionante, dá vontade de chorar Muito linda a história Muito legal, eu achei valendo Eu amei Eu amei, é um filme que... Ele é muito inspirador É muito fofinho também Eu me emocionei bastante, eu amei Venham assistir E esse foi o vídeo Tchau e até o próximo vídeo Tchau e até o próximo vídeo Obrigado.